Se eu fizesse uma análise do Datafolha, eu vou repetir aqui para quem passou a nos acompanhar agora. Vamos lá. O Datafolha trouxe no cenário presidencial o Lula com 47% de intenção de voto, o Bolsonaro com 33%, o Sino Gomes 7%, a Simone Tebbet 5%, a Soraya Tronic. Você já falou um pouco sobre isso nesses dados gerais, mas teve para a gente o segundo turno, 54% a 38%, a rejeição se mantém onde ela está e a gente vê que, por exemplo, tem também uma estabilidade ali entre os evangélicos, que é um grupo que é muito importante para o Bolsonaro, no qual ele precisaria crescer para poder, eventualmente, ter uma chance de levar essa coisa para o segundo turno ou de reverter o resultado. 50% para o Bolsonaro e 32% para o Lula. Com você, Carol. É, Medi, as grandes apostas do Bolsonaro, onde ele tem mais dificuldade de desempenho, justamente os evangélicos e as mulheres. Ele fez tudo para poder aumentar esses votos desse segmento ao longo da campanha. Não funcionou. Esse datafolio é uma tragédia para o Bolsonaro, porque se agora, faltando tão pouco tempo para a eleição, ele não conseguiu alavancar nesse segmento, não tem muito a que ser feito daqui para o dia 2 de outubro. não tem mágica para fazer essas pessoas se bandearem para o lado do Bolsonaro. A gente falando aqui também, pegando um pouco a carona do Bombigui sobre o primeiro turno, é claro que um presidente eleito no primeiro turno, ele sai extremamente fortalecido, e é um recado não só dos brasileiros, mas também do meio político, legitimando a candidatura de Lula. Resta saber se o meio político vai querer topar essa conta de dar a vitória para o Lula no primeiro turno ou não. E teria uma outra consequência também. Tem também um outro raciocínio, Carol, que acho que essa pergunta que o Bombigui está fazendo, ele lembrou de 2007, vamos deixar o Lula levar no primeiro turno? Melhor ter um segundo turno. Vamos dar um segundo turno para o Bolsonaro? O que vai acontecer nesse mês? Acho que tem muita gente pensando e isso está estimulando o voto útil, porque a capacidade de tumultuar a eleição num segundo turno me parece bem maior do que se a eleição... Ótima observação, Kérndi. Obrigado por você fazer a sua observação. Eu não comparei o Geraldo Alckmin com o Bolsonaro, pelo amor de Deus. Eu sei que você não comparou, mas é que é interessante. Não, estou te agradecendo, o raciocínio vale. O raciocínio hoje, o preponderante é o que você está falando, vamos encerrar logo. O Bolsonaro tem que ir aqui por um lado, quer dizer, não, me dê mais uma... Vamos devoltar o cara agora? Eu acho que vai poder ter refinamento para incutir no eleitor essa ideia. Lá nos Estados Unidos não tinha segundo turno, porque lá é um sistema do colégio eleitoral e tudo. Mas havia uma discussão na sociedade americana que era assim, nos Estados Unidos, a democracia americana vai sobreviver a um segundo mandato do Trump? As pessoas estão vendo o governo real do Bolsonaro. A democracia brasileira vai sobreviver sobreviver a um segundo mandato do Bolsonaro? Vai sobreviver a uma ida do Bolsonaro para o segundo turno? Acho que essas questões estão em pauta. Desculpa, Carol, continuo. Claro. Então, mas pelo que a gente vê, por exemplo, se o Lula vence no primeiro turno, claro que o presidente que ganha no primeiro turno tem mais legitimidade no meio político e também entre os eleitores. Mas, pela conta do nosso amigo Toledo, de exatas, vai ficar muito parelho, vai ficar ali nos 50%. Então, será que isso não abriria mais margem para o Bolsonaro questionar a credibilidade do sistema eleitoral? Não que ele não vá fazer isso, independente do percentual, mas eu fico pensando, vai que o Lula ganha de 51%, entendeu? Será que isso não é mais arma ainda para os eleitores do Bolsonaro minarem ainda mais o sistema eleitoral? E, por outro lado, se tem segundo turno, são três semanas a mais de campanha. São três semanas a mais com os bolsonaristas inflamando o processo eleitoral. Então, eu acho que não tem escapatória. Outubro vai ser um mês muito tenso no Brasil, especialmente aqui em Brasília, nos arredores do TSE. Música 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 Obrigado.